E aí, bem-vindos a mais um vídeo Genshin Impact. Hoje eu vou falar do Shang-Yung, do elemento gelo, tá? E ele usa espadão. Vamos começar com o seu E. É interessante porque os ataques normais dele não aplicam o efeito de gelo, tá? Ele aplica... pode ver, né, que tá saindo amarelo os golpes, então é um golpe normal. Da mesma coisa que os outros personagens. Só que a partir do momento que você usa o seu E, o seu E é uma skill que vai ser sempre onde você tá. Não tem como você mirar, ó, tô segurando o botão, vai ser sempre pra frente. Dentro dessa área aqui, todos os personagens, inclusive esse personagem que tá usando, ele vai aplicar o efeito de gelo. Pode ver que os ataques estão azul. Então, durante o período que essa skill tiver ali, elas vão tá aplicando o efeito de gelo. E isso é bom porque se você tiver com alguém ou com algum personagem de água, se você atacar o inimigo enquanto ele tiver ali dentro, né, com o efeito de gelo, você vai tá congelando ele. Então é muito bom porque você vai poder combar facilmente com qualquer outro personagem que combe, né, com o gelo. Esse é basicamente o E dele, então você dá um dano, né, quando você bate, e dentro dessa área, sempre você vai tá aplicando efeito de gelo. Agora o ultimate dele vai funcionar assim, você aperta o seu ultimate, e aí vai invocar essas três espadas que vão pra mira que você tiver olhando, né. Pra direção que você tiver olhando, ou se tiver algum inimigo, você consegue tá usando nele facilmente, porque o personagem já vai mirar automático. Invoca essas três espadas, causa um efeito de explosão, não explosão de fogo, mas é que são espadas de gelo que explodem depois, e vai aplicar na envolta ali, e ir nos personagens que foram atingidos, o efeito de gelo. Aí você vai poder tá combando com o água, por exemplo, e congelar todo mundo. É assim que funciona. Esse daqui é o ataque básico dele, é parecido com o da Noelle, mas é mais rápido, e é diferente, né. E caso você segure o botão, vai ser a mesma coisa que o da Noelle, que vai ser o giro. Então, ele é bem parecido, né, em questão dos ataques normais, ele é bem parecido com ela. É, o personagem não tá upado, então eu vou demorar um pouquinho pra matar eles, mas mostrando aqui, ó. Eu dou esse golpe, dá o dano de gelo, e pode ver, ó, meus ataques, eles estão colocando o efeito de gelo nos personagens. É que eu não tô com a Bárbara agora, mas essa é uma personagem de água, caso eu estivesse com ela, e eu desse um ataque básico nesses personagens, nesses inimigos, no caso, eles estariam sendo congelados. Um bom exemplo é esse daqui, deixa eu só me curar, né, porque como personagem não tá upado, ele não tem vida. Esse daqui, ele faz chover, aí eu vou colocar, vamos trair isso pra cá. Eu vou colocar esse efeito aqui no chão, e ó, congelado, porque eu quebrei aquele negócio que tava de água aqui. Se eu bater nesse aqui, ó, congelado, ó, congela porque eles estão com efeito de molhado por causa da chuva, e aí conforme eu bato com efeito de gelo, eu vou tá congelando eles. Então, é muito bom pra combar com algum personagem de água, e fica muito forte. Vou usar ultimate nesse carinha aqui, ó, tá vendo? Dá essas espadadas, explode e joga o inimigo pra longe. Eu li na skill, se eu não me engano, ele sempre vai jogar ela pra longe. É, o que eu acho que vai ser bom pra esse personagem aqui é focar em dano e vida. Eu acho que defesa não precisa se preocupar tanto, porque, como eu disse, quando ele comba com os outros elementos, água, no caso, ele vai congelar os inimigos, então os inimigos não vão conseguir bater tanto nele. Eu acho que ficaria bom colocar dano e vida, porque já que ele comba com quase todos os outros elementos dentro dessa área, se você colocar dano nele, ele vai conseguir dar, tá dando muito dano. Vai dar dano normalmente, né, e quando combar o elemento, aí vai dar mais dano ainda, então vai ficar muito forte. Vamos usar aqui, ó, contra esses daqui pra vocês estarem dando uma olhada. O elétrico, deixa eu ver. Ah, super condutor, então dá pra você combar com algum personagem elétrico também. Porque o gelo é basicamente água, vai tá fazendo esse efeito de condução de eletricidade. Então fica muito bom você combar ele com a Kekken, por exemplo. Usa essa ultimate aqui, ela dá uns ataques nos inimigos e depois usa o ultimate. O ultimate dela coloca efeito de elétrico e é em área, então você vai dar um dano bônus em área muito bom. É, então, sobre esse personagem é basicamente isso, eu falei das skills dele. Um combo... É, não tem muito o que combar, né, ele sozinho, você dá aqui, ó, no último golpe você já usa o seu E. Então você vai dar dois golpes rápidos, né, esse último que é a espadada no chão, ó, esse último. Aí você já dá outra espadada no chão aplicando esse daqui. Depois você comba, né, ou com outro personagem ou você continua com ele. É que o meu estilo de jogo, mesmo no Genshin Impact, é jogar com um personagem só. Então às vezes eu tento aprender a combar só com ele. Mas é sempre bom você tá combando com outros personagens. É o jeito mais certo de se jogar, né, basicamente você tá desperdiçando dano. E também a capacidade dos personagens se você não combar. É isso então, gente. Vídeozinho curto aí, apresentei ele rapidão pra vocês, não tem muito o que falar, né. Então espero que tenham gostado, né, esquece de deixar o like, comentário. Se esqueci de dizer alguma coisa, deixa aí nos comentários pra tá ajudando eu e quem que é o personagem. É isso aí, até a próxima. Falou! Falou! Falou!